Espelho da vida. Últimos capítulos. Gente, o cenário é lindo. Eu queria saber mais sobre a história. É a história de uma menina, assim, de uma família super tradicional, que se apaixona pelo professor de pintura dela. E chega um marquês que se apaixona por ela. Só ainda tenho dúvidas sobre o final da história. Quem diria que, nessa altura do campeonato, ainda não saberia o destino de Júlia Castela? Você disse Júlia Castela? Hoje, Espelho da vida.